Olá pessoal, estamos aqui para mais uma viagem, para mais um vídeo Lembrando vocês aí que eu estou filmando a volta Eu já descarreguei, carreguei cedo, já descarreguei Agora eu estou fazendo o retorno, para ver se Ness carrega novamente E eu não filmei a vinda, eu estou filmando a volta Beleza pessoal, vamos lá então, estou saindo aqui de Maristela Para mais uma viagem para Paranavaí, vamos comigo galera Vamos lá então galera Deixa eu dar uma ré aqui, porque aqui eu estou em diagonal, não estou vendo, não estou vendo visão da estrada Deixa eu ver aqui, onde está, não vem ninguém Aqui pessoal, aqui é onde nós estamos trabalhando Aí o caminhão do parceiro está descarregando Ele vai descarregar também, vai voltar lá também, para ver se carrega mais uma viagem Aqui é a minha turma, meus companheiros de serviço, está aí A galerinha, a galerinha aqui não pega mesmo Mandei ele passar lá, porque a caminhonete é mais leve Se eu passar lá para o direito agora, está quente ainda, fica ruim Então pessoal, essa aqui é a estrada Que vem de Maristela ali Tem um portinho de areia aqui embaixo O movimento aqui dessa estradinha aqui, dá muito carro baixo Porque tem muito situante, muito pessoal que mora na fazenda Um sítio aqui para baixo aqui Que usa essa estradinha aqui Mas aqui é o movimento aqui de caminhão pesado aqui, eu vou falar É bem, só sobe carreta aqui carregada de areia que vem do portinho Vai pesado, pesado mesmo Está ficando bom, aqui a estrada aqui é aquela estradinha, rio dental, sem acostamento Não tem acostamento aqui não Só que está ficando boa, está ficando um pouquinho mais larga a estrada aqui do que era Mas eu acho que aqui, do jeito que está ficando o serviço Na minha opinião, o prefeito, ele tem que fazer umas faixas em cima desses morrinhos Porque, olha o que você vê, olha, 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 olha como é que faz o caminhão, olha Você vê em alta velocidade aqui, se você, que nem fez o asfalto novo em cima Você não vê o morro, quando você vê isso já está em cima dele Se você tiver aí uns 70, 80 por hora aí, com certeza você vai se perder Mas o povo aqui que travega, aqui já é conhecido já Mas mesmo assim, passa gente aqui que não conhece Aí ele vê o asfalto pãozinho, pão para andar Aonde ele vai tomando um fiote Nesse trecho aqui, galera, não vai fazer, olha Aqui onde eu estou passando, está fazendo os pedaços mais críticos, mais ruim, né Mais escuracado Galera, eu vou ter que parar o caminhão para fechar a janela Do lado direito ali, porque está batendo o vidro Está com folga na borracha lá e está batendo E vai ficar o vídeo aí com a bateçãozinha do vidro Eu vou arrumar um lugar aqui, eu vou parar e vou fechar ela Mas a estradinha está boa, ela já teve bem pior Vou ter que fechar essa janela só lá em Garistela Olha, para cá não vem cana não Aqui tem pratinho de manioca, pratinho de soja Aqui não vem porcaria de cana para cá não Tem lugar que a gente vai, você só vê cana Deus me livre Então galera, a ideia aqui hoje Descarreguemos, né Hoje começou a rodar um pouquinho mais tarde Seis horas, seis e pouquinho Mas aí é o seguinte, já carregou Eu não fiz vídeo, estou fazendo agora na volta E quero pedir para vocês também Para se inscreverem no canal aí Se inscreva no canal Deixa o teu like, deixa o teu joinha Faz os seus comentários no vídeo aí Eu não estou vendo comentário Nem que for para xingar, nem que for para falar mal Mas faz o comentário aí Beleza galera? Não, que nem eu estava falando A ideia hoje aqui é voltar no pátio agora Que nem a gente vai voltando para lá vazio Carregar novamente Vamos carregar de novo Agora eu não sei o certo para onde que vai Se vai voltar para cá Se vai para outro lugar Só chegando lá agora para saber Beleza? Aí pessoal, chegando aqui Esse pedacinho aqui Aqui onde eu estou passando agora Já foi feito Nós fizemos no começo aqui Aí o povo vai fazer Só os pedaços mais Está mais ruim Aqui estava feio Estava ruim mesmo Eu vou dar uma paradinha aqui pessoal Vou fechar a janela Tem que estar batendo muito Vou fechar aqui Uma paradinha aqui Meia rápida Dá para fechar aqui Pronto Vamos lá Então pessoal Aqui é Já estou dentro de uma listela já Vou pegar Vou pegar a rua principal lá Mas você que não conhece a região Aqui você vai Vai ver aí a Maristela ali Ali Abre Maria Vocês quebram a mola aqui Também vão falar Isso aqui não quebra só a mola Não quebra o caminhão inteiro Deus me livre Para que fazer isso? Vou pegar aqui para vocês dar uma olhada aqui A avenida principal de Maristela Comenta e se inscreve no meu canal Eu tenho um canal no YouTube Estrada Alucinante Novo Canal Procura aí para vocês verem Estrada Alucinante Novo Canal Procura aí para vocês verem Fazer propaganda do canal aí galera Para o pessoal aí Aí pessoal aqui é a Maristela Saída aqui Você passa no baixo do viaduto Você está em Alto Paraná O que divide o Maristela de Alto Paraná Aqui é a rodovia Mas aqui o mesmo prefeito de Alto Paraná É o prefeito daqui Não sei porque tem o nome Se esse é um bairro de Alto Paraná Por nome de Maristela A rodovia passa no meio galera E aí pessoal aqui ó Aqui nós já pegamos as direitas aqui Vamos para a Navaique Vamos na paz E que os federais não estejam parando ninguém E daqui ó E vai reto debaixo do viaduto aqui Se sair daí em Alto Paraná Mas nosso destino é aqui ó Paisagem do momento Maristela o que liga é Paraná Bahia galera A city é Paraná Bahia Beleza? Vamos lá Andar meio devagar galera Porque a gente estava em cima do pinche Aí os passos em cima de pedra As pedras grudam no pneu Aí se você acelerar aqui na rodovia Os carros que estão passando por você Os carros que vêm atrás Ele leva pedrada Aí não é legal né Olha lá Já voou na caminhoneta E é que eu estou devagar Tá vendo pedra voando pra cima E eu não tenho tempo de parar Pra estar tirando com a mão Jamais Então pessoal Aqui a gente está na 376 A rodovia que corta Esse Paranazão De fora a fora Tá vendo aí hein Devagar porque está passando o carro pra caramba Se acelerar aqui Meu Deus do céu Tá vendo pedra voando pra cima E vai longe Essas pedras onde bate Bater no farol De um carro descer e quebra Aê G10 Você apodou eu Porque eu estou devagarzinho Eu não estou nervoso Hoje eu não estou furioso Olha Olha Tô meio pedra batendo pra lado Mas na hora que cavar de voar essa pedra Dá pra dar um pouquinho mais Só que é o seguinte galera Eu não sei por que O vídeo Se você anda devagar O vídeo fica perfeito Não fica cortando Não fica falhando Se você acelera um pouco mais Pra andar mais rápido O vídeo Que ó Eu não sei Ele fica falhando Fica cortando Tem uns vídeos meus aí Que eu fiz de madrugada Dentro da gabina Também você pode ver Que tá Tá cortando Tá falhando Eu acho que a Pokémon A claridade é pouca Então eu acho que Não fica legal Então eu vou parar de filmar De madrugada dentro da gabina Aqui porque não fica bom Fica falhando Tem que ter uma claridade boa Pra poder Ligar um vídeo top Sem falhar Sem falhar E aqui também Na estrada Se você acelera demais Ele corta Fica falhando Eu acho que não dá tempo De Na câmera Filmar direito Então fica Fica dando aquelas cortadas No vídeo Por isso eu tô indo devagar Agora aqui Ó ontem Vocês que tá no canal aí E assistiu os vídeos Que eu postei ontem aí Eu fiz um vídeo Ontem indo pra Lobato E é só que eu não gostei Do vídeo Eu só Eu só deixei o vídeo Porque eu já tinha Assim que eu postei o vídeo Eu já tinha umas Quatro visualizações Do vídeo Aí eu não quis Tirar mais o vídeo Mas assim Eu pausei o aparelho Mas só que o aparelho Não pausou Eu achei que tinha pausado Você que assistiu aí Se você não assistiu Procura lá o vídeo É Tá assim Foi mais um Foi um dia de mudança Você vai ver que Num trecho O vídeo tá falhando E onde eu achei Que eu tinha pausado E não pausou o vídeo Por isso eu acelerei O caminhão Liguei o rádio Mas pra mim Não tava filmando Tava pausado E não tava Por isso eu queria Tirar o vídeo Mas Já foi Tá beleza Então eu quero Que vocês assistem Galera Dê o like Se inscreva no canal aí Deixa o like De vocês Do comentário E fortalece Bastante o canal aí Um abraço Pra vocês E todos vocês Que tá inscrito No canal aí Pra ver gente nova Se inscrevendo Eu agradeço Muito vocês Tá Muito obrigado mesmo Tá galera E você Que tem aí Os seus amigos As suas amigas aí Compartilha os vídeos Tá Passa Passa pra frente aí O canal aí Vamos compartilhar Os vídeos aí Pra dar mais visualização aí Você vai tá ajudando Muito mais Então galera Esse aqui é o trajeto Eu não vou Não vou pausar não Eu vou filmar Até chegar no fátio Da firma lá Aí eu vou fechar O vídeo lá Beleza Hoje tá um dia gostoso Pra viajar Pra dirigir Tá fresquinho Tá um ventando Muito bom E aí Rapaziada Mas essa duplicação Aqui eu vou falar É uma benção Ficou top demais É galera Tomara que eu carrego De volta Aqui pra Maristela Tem um radar ali Diz que ele não tá multando Não Eu duvido Você passa da frente Que ele regala Mais o Zóio ainda Eita Pé Pessoal Hoje eu não vou entrar aqui não Eu vou entrar lá na frente Passar direto aqui Eu sempre eu entro aqui ó Pego aqui ó Pra mim sair na firma lá Hoje eu vou passar reto aqui Vou entrar na outra entrada Lá da frente lá Pra ficar um vídeo mais top galera É as pedrinhas que já acabou Tá voando bem pouquinho a pedra agora Deixa eu entrar aqui galera ó Deixa eu entrar aqui que fica mais top Uai é um viraco Eu não vi meu Deus do céu Tá com muita vergonha Rodovia nova já tem um buraco Daquele ninguém se providencia Pra vir entampar aquilo ali Vem chegando no quebra-mola Agora nós estamos na paralela aqui Saída 37,5 ali Da principal Peguei a paralela aqui galera A pocada é boa Boa A bocada é boa É boa É boa Deu um cheiro Deu uma fome Agora bateu um cheiro de alimento ali Biscuita não sei do que ali É galera Só Deus sabe agora Pra onde nós vai Aqui nós já pegamos a direita aqui Vai pro pátio da firma ali em cima E tudo certo E tudo certo Aí galera O bom é que eu nunca fiz vídeo aqui ó Primeira vez que eu tô fazendo um vídeo aqui ó Deu top Deu bom Deu bom Deu bom demais Fazer a rotatória Aí eu costumo não fazer Mas hoje eu vou fazer Eu tô filmando e eu vou fazer Eu podia bem não ter feito Pra vocês comentar Pra vocês verem ter a boca aí Mas vocês não querem comentar nada Ah é pra acabar mesmo hein Cheguemos aqui no pátio galera Graças a Deus Vamos aqui pra mais uma viagem Deixa eu ver Opa Vai dar tempo de pegar rodando ainda Ah ó meu Deus Oh aí sim hein Ah moleque Aí galera Tá rodando a usina ainda aí ó Foi lá Voltei Tá aí rodando o trem Então vamos preparar o O bitelo aqui pra Pra fazer mais uma viagem aí Deu problema pelo jeito na usina ali Tava carregando o cargo Acho que deu problema Parou Estão limpando a usina de novo Aí aqui é o pátio galera Aqui é o pátio aonde nós Vem carregar aqui A usina tá ali rodando E eu tô estacionando aqui Tem aquele cargo pra carregar na minha frente Tem o outro companheiro da firma Pra carregar também Então tá de boa Tá tempo de eu fazer o que eu tenho que fazer E é isso aí galera Estamos aqui pessoal Cheguei aqui 23 minutos Eita pega Gastei 23 minutos Daqui Mas valeu galera É isso aí Um abraço mais uma vez Pra vocês aí tá Até o próximo vídeo aí Valeu Não se esqueça de se inscrever no canal galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau